A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 13 versículos 1 a 15 Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Escariotes, o propósito de entregar Jesus, Jesus sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava singido. Chegou a vez de Simão Pedro, Pedro disse Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, Mestre e Senhor, os lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nesta quinta-feira santa, eu quero primeiro colocar no coração de todos nós uma frase. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Nós precisamos que o Senhor nos lave, nos purifique. Não tanto os pés, mas que o Senhor nos purifique por inteiro. No início das celebrações pascais, o trido pascal que se abre na noite desta quinta-feira santa, eu quero pedir que o Senhor nos purifique profundamente. Nos lave de todos os nossos pecados, de todas as manchas existentes em nossa alma. A sua graça nos purifique. Segunda realidade que eu quero que fique dentro do nosso coração hoje é o finalzinho do Evangelho. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa. Cada um de nós encontre com a graça de Deus a forma de lavar os pés dos seus irmãos. Cada um encontre a forma de servir, de fazer o bem a quem quer que seja. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.